Sou tão pequeno, mas sou de Jesus Ele comprou minha vida na cruz Seu sangue precioso por mim devalou Quando sempre é amor Sendo maior do que tudo o que há Sendo verdade o que eu posso pensar Quando Jesus morreu e assim demonstrou Quanto Jesus me amou Quando Jesus morreu Quando Jesus me envia É a terra que me envia Como a Deus me envia Quando ressuscitou Pelo minha pena me envia Minha certeza me envia Estarei com Ele no céu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sendo maior do que tudo o que há Sendo verdade o que eu posso pensar Deus só que está e a vida demonstrou Quanto me amou Quando Jesus morreu Quando Jesus morreu Quando Jesus morreu Qual o Deus nos abençoe Quando Jesus morreu Deus me abençoe a alegria, me abençoe a alegria, eu estarei com ele no céu. Deus me abençoe a alegria, me abençoe a alegria, eu estarei com ele no céu.